Nosso amor Sem foguete, sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me caro Tudo penso e nada faz Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Dizem sempre que eu não presto Que meu lar é um botequim Que eu arruinei sua vida E eu não mereço a comida Que você plantou pra mim Que eu arruinei sua vida E eu não mereço a comida Perto de você me caro Tudo penso e nada faz Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Eu não mereço a comida Obrigado.